A música e companhia está no ar e cá estou eu, mais uma terça-feira com vocês, que coisa boa. E hoje prometi para vocês que pós carnaval, forró ia comer no centro e hoje promessa cumprida com Estela Alves no Música e Companhia. Deixa eu ir embora que agora eu vou dançar forró. Vamos embora, montanha. Vamos embora. Música e Companhia é o melhor, o melhor. TV Nordestina, Estela Alves. Música e Companhia. 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 Estelar Alves Música companhia Meu amigo, é bom, é bom de verdade, Estelinha Que saudade que eu tava de você Nossa, você sabe o carinho que eu tenho Vamos lá pra cá, vamos lá pra cá Montanha, estamos bem, Montanha? Ela disse que nós estamos lindos Então eu acredito Se Montanha tá dizendo que nós estamos lindos Nós estamos lindos E mais bonita ainda é Estela aqui no Música e Companhia Que coisa boa Estelinha que esteve conosco Quando nós estávamos com o programa Através da TV, o EPB Ela foi lá, foi com acústico Mas hoje tá aqui com a banda Quase que complexa Olha, se você quer contratar Estela Alves Você vai ver um verdadeiro espetáculo Uma produção fantástica E agora é que o negócio tá pesado Tá O bicho agora pega, pega não Agora, tô sabendo como é o nome dela É... Você também já tá sabendo? Já tô sabendo Tá de produtora nova Tô Já ficou sabendo disso? Já tô sabendo O pessoal do Ao Vivo ali também já tá dizendo Rapaz, o negócio é ligeiro aqui Ela... Ela... É Valência Costa Ela não é abusada Ela apenas... É correta Correta Eu costumo dizer que produtor bom é produtor chato Que ninguém gosta dele Porque aí é correto É correto Se o povo começar a gostar Se o músico gosta Se o povo começa... Pode olhar pra mim com essa cara Se gostar não dá certo É por isso que Montanha é chato Montanha, você é chato Porque você tá me interrompendo, Montanha Eu vou mandar uma dessa pra cá Pode ser? Ô, pelo amor de Deus Deixa ela lá na cabine de Montanha E hoje, como prometido Montanha vem pra cá, viu? Vou mostrar Todo mundo fica perguntando Vilton, quem é Montanha? Quem é Montanha? Ah, eu quero conhecer Que você disse que fica falando no seu ouvido Hoje você vai conhecer Montanha Montanha hoje vai descer Ele é igual ao Lobardo E aqui ninguém conhece? Ninguém conhece Só a voz dele Ô, Montanha, cadê sua voz? Dá pra gente ouvir sua voz, já? Tá, com certeza Cadê? Fala, dê um boa noite aí ao pessoal Boa noite a todos Daqui a pouco eu vou estar aí no palco Ah, daqui a pouquinho vai estar aqui Muito bem, Montanha Daqui a pouquinho eu vou estar aí no palco A gente aqui do estúdio não ouviu não Mas tudo bem Quem tá em casa, ouviu não? Ah, olha aí a voz dele Gostou? Estelinha Conte-nos um pouco sobre sua história Vilton, minha história Um pouco não Que eu quero que você conta tudo hoje Se eu for contar tudo Não tem como, amigo Eita, vai ter que contar Um pouco, reduzido Os bastidores Eu quero saber Brigas, confusões, babados Alegrias, tristezas Quero saber tudo sobre sua vida hoje Os meninos Eu posso contar? Pode É tanta coisa Não É isso que eu quero saber A gente tem mais alegria Aqui a gente não deixa a tristeza absorver Eles sabem disso Eles mesmos perguntam pra mim Como é que eu aguento Como é que eu aguento e continuo Porque não é fácil Não é fácil Cada dia é uma luta diária Mas assim, pra mim o que cabe é a música Eu sou tão apaixonada pela música É uma coisa assim que eu não sei explicar É dom Você sabe que me conhece há muitos anos, né? Fomos parceiros de palco De palco Isso Fomos parceiros de palco Foi o Vitor Fomos parceiros Cantar Coitado de que, Montanha? Pelo menos Coitado de mim Tem que estar lhe ouvindo aqui, Montanha Então assim A minha trajetória Ela vem há muitos anos, né? Vem desde pequena Que eu comecei a correr Atrás do meu sonho Naquele tempo não existia As oportunidades que tem hoje Hoje é muito fácil Você pegar o microfone E dizer Eu montanha, né? É muito fácil Montanha com uma voz Pegar o microfone e falar Eu vou cantar E realmente canta Meu Deus do céu Canta, canta, canta Canta e o pior é que tem uns Que fazem sucesso ainda, né? Exatamente Eu acredito assim Que tudo é no tempo certo Tudo é no tempo de Deus E eu estou aí nesse tempo Eu não posso reclamar Porque hoje eu tenho tudo Que eu queria há alguns anos atrás Você tem saúde Você tem uma equipe maravilhosa Maravilhosa Você tem um esposo maravilhoso Filhos maravilhosos Você tem tudo E quer mais o quê? É verdade Entendeu? No coração Talento pra dar e vender De sobra Sou feliz Eu não vi por tristeza Então pronto E está aqui com a gente Vai sentar um pouquinho agora Pra descansar Que eu estou aqui Estou aqui Que agora eu vou falar Dois assuntos Para o Alexandre já Pode ser? Maravilha Fica à vontade Meu amigo Brás Company Vamos primeiro ver as estruturas Já Brás Company Depois a gente fala sobre o que é Solta o BT As nossas obras estão quase prontas E estamos preparando Uma mega inauguração Então fica ligado Em cada detalhe Que a Brás Company Está preparando Pra você Conhecer nossa nova série A CIDADE NO BRASSE Eita, Braz Company, meu amigo Antônio Neto, muito obrigado pela parceria. Eu já estou aqui, Montanha. Eu estou aqui. Você está me procurando aqui, mas eu estou aqui. Estou ali. Rapaz, está demais. Montanha, deixa eu falar para você. Braz Company, está na hora de você investir, meu amigo. Você que está com o seu dinheirinho aí guardado, não sabe o que fazer com ele. Braz Company é a solução. A melhor empresa de gestão de investimentos financeiros. Além das criptomoedas, entre várias outras opções para você fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Eu investi e indico demais Braz Company para vocês, meus amigos. Meu amigo Antônio Neto, Vitor Hugo, Fabrícia, Felipe, toda a turma da Braz Company. Um verdadeiro espetáculo. As margens do açude velho aqui em Campina Grande. Show demais. Mas agora, meu amigo Montanha, estou sabendo que tem programa novo na telinha da TV Nordestina. Amanhã, eu não vou falar não, vou chamar eles. Vem para cá, meus amigos, queridos, tico e teco não. Arthur e Vitor. Diga aí, meu amigo. Olha, eu digo, eu chamo de tico e teco. É debilóide. Eu vou dizer por que é. Meu menino é desse jeito. Olha, essa coisa de... Como é, Montanha? Está falando o que aí? Arthur é lindo. Eu sei que Arthur é bonito, rapaz. O que é isso? O que é isso, Montanha? Vamos falar um pouquinho XP... XPTV. Muito bem. Exatamente. Então, apresentar aqui para o pessoal o que é a XPTV. A XPTV está trazendo para vocês um programa informativo sobre jogos eletrônicos, esportes digitais e tudo relacionado com o mundo geek e nerd. A gente vai estar trazendo todas essas informações semanalmente, cobrindo jogos como League of Legends, CSGO, Fortnite, Free Fire, é... Aquele jogador que vicia o povo, é? Vários jogos, vários jogos. A gente vai estar trazendo as coberturas dos campeonatos nacionais e internacionais. Então, a partir de quarta-feira, dia 11 de março, a gente está chegando aqui na TV Nordestina. Meus filhos... Eu tenho três filhos. Arthur, Anitta e Antônio. Arthur é apaixonado e viciado nesse negócio desse Free Fire. Se ele passar a acompanhar vocês... Ah, é Arthur o nome do meu nome. Dá certinho. Aí é que... Diga aí, você mesmo. Vai fazer o que lá? Eu vou ficar responsável pelas novidades dos lançamentos de semana e a cobertura de alguns campeonatos e alguma coisa assim. Muito bem. A gente faz meio que a divisão lá no programa. Os dois vão comentar sobre tudo. A gente comenta. É basicamente um programa de informação esportiva. É aquele tipo de programa que fica passando o jogo e vocês vão falar. A gente comenta sobre como é que foi a rodada da semana. Semanalmente, a gente tem alguns campeonatos no país. Por exemplo, o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Toda semana tem rodada. Então, o que a gente vai fazer? Na semana, a gente comenta de como foi a rodada. Como os times se saíram. O que deu certo e o que deu errado. Quais foram os times que assumiram a liderança? Já serei um dos inscritos. Tem muita informação. Já serei um dos que irei, que vou, que irei, que vou acompanhar toda... Toda quarta-feira. Toda quarta-feira às 19h. Aonde? Aqui na TV Nordeste China e no nosso canal também no YouTube. Qual canal? XPTV. XPTV no YouTube. O editor, será que ele vai colocar aqui embaixo? Tem que colocar, né? Tem que colocar. Tem que colocar. O editor tem que colocar. Eu vou dizer, eu posso falar? Posso falar? Você está com a camisa bonita aqui, defendendo seu time. Na TV Nordeste China. Vitor é nosso editor, viu? Por isso que eu estou falando. E ele disse, não, eu... Vitor, Vilton... É, exatamente. Duplo sertanejo. Duplo sertanejo. Duplo sertanejo. Meus amigos, toda quarta-feira, às 19h, não perca. XPTV aqui no TV Nordeste China. TV Nordeste China e YouTube. Se quiserem também, sigam a gente nas redes sociais. No Instagram também, é só procurar. Vou pedir para o editor botar aqui embaixo no Instagram de vocês. Me dá um trabalho mesmo. Vai ter trabalho essa semana. Meus amigos, muito obrigado. O programa estará à disposição de vocês. O mesmo a gente. Sempre que quiser vir aqui, a partir de amanhã, meus amigos, nas quartas-feiras, XPTV, aqui na TV Nordeste China. Exato. Posso fazer um desafio para vocês? Faça. Vocês conseguem trazer montanha até aqui? Trago. Sim. Consegue? Na hora. Desafio está lançado. Quero ver. Enquanto isso, vamos ouvir Estela cantar? Vamos embora. Estela Alves no música Copa e a Montanha. Vem embora para cá. Vamos por aqui. Vamos por aqui para Estela cantar. Muito forró com Estela Alves. 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 Estela Alves.